Hoje, a TV Globo exibe A Convenção das Bruxas na Tela Quente, um filme encantador e mágico, ideal para a família. Baseado no clássico de Roald Dahl, essa adaptação traz um olhar renovado para a história, com ambientação nos anos 1960, em uma pequena cidade do Alabama, o que adiciona um charme especial à trama. A história começa com um jovem menino que perde os pais em um trágico acidente e vai morar com sua avó amorosa, Otávio Spencer. Sua avó o acolhe com carinho e o ajuda a lidar com a tristeza, enchendo seus dias com histórias fascinantes e, ao mesmo tempo, assustadoras sobre bruxas. Segundo ela, as bruxas são reais e representam uma grande ameaça para as crianças. Para afastá-lo da dor, a avó decide levá-lo a um hotel de luxo na cidade costeira de Demopolis. No entanto, o que deveria ser uma fuga pacífica se transforma em uma aventura de sobrevivência quando eles descobrem que o hotel é o local de uma convenção secreta de bruxas. A líder dessas bruxas, a grande bruxa, Annie Hathaway, está no comando de um plano cruel, transformar todas as crianças em ratos para que possam ser exterminadas. Com um visual excêntrico e poderes assustadores, a grande bruxa é uma vilã implacável, que comanda suas seguidoras com determinação. O garoto, ao lado de sua avó e novos amigos que encontra pelo caminho, precisa usar toda sua inteligência e coragem para frustrar o plano das bruxas. O trio elabora estratégias e encontra maneiras engenhosas de enganar as bruxas, criando uma sequência emocionante e cheia de reviravoltas. Enquanto lutam para impedir o plano diabólico, os personagens enfrentam dilemas e descobrem a importância da coragem e da união familiar. Com uma combinação de humor, sustos leves e um visual impressionante, a Convenção das Bruxas encanta o público com sua mistura de fantasia e aventura, oferecendo uma experiência única para espectadores de todas as idades. Não perca a Convenção das Bruxas hoje na tela quente, uma história mágica, cheia de suspense e uma ótima escolha para quem quer mergulhar em uma fantasia envolvente. A Convenção das Bruxas é uma adaptação moderna e ambiciosa que preserva o espírito original do clássico de Roald Dahl, mas traz novas camadas visuais e cômicas para a trama. A ambientação nos anos 1960 e a mudança para o sul dos Estados Unidos adicionam um toque de autenticidade e permitem que o filme explore temas de aceitação e pertencimento. Com direção de Robert Zemeckis, conhecido por seu trabalho em De Volta para o Futuro e Forrest Gump, o filme equilibra bem a fantasia e o humor, mantendo o enredo ágil e divertido. Annie Hathaway se destaca como a grande bruxa, com uma performance exagerada e carismática que adiciona um tom excêntrico ao vilão, ao mesmo tempo em que mantém a ameaça sombria sobre o protagonista e seus amigos. Sua caracterização é visualmente impactante, trazendo a personagem à vida de maneira marcante e proporcionando alguns dos momentos mais memoráveis do filme. Otávio Spencer, como avó, oferece uma atuação calorosa e carinhosa, contrastando bem com a frieza das bruxas e dando uma base emocional sólida para a narrativa. Os efeitos especiais são um ponto forte, especialmente na transformação das crianças em ratos, que é realizada com um bom equilíbrio entre o cômico e o assustador, sem perder o apelo para um público mais jovem. No entanto, a modernização dos efeitos visuais também trouxe algumas críticas por afastar o filme do estilo prático que era comum nas produções dos anos 90, quando a primeira adaptação de A Convenção das Bruxas foi lançada. Apesar de agradar com o visual moderno e os toques de humor, o filme sofre em certos momentos por não aprofundar tanto a ameaça das bruxas e por alguns personagens secundários que poderiam ser mais bem desenvolvidos. O roteiro é direto e mantém a ação em movimento, mas poderia oferecer um pouco mais de tensão para cativar um público mais maduro, que talvez se recorde da versão de 1990 com nostalgia. Em resumo, A Convenção das Bruxas é uma aventura visualmente atraente e divertida, que mescla fantasia e humor em uma experiência mágica. Embora falte profundidade em alguns aspectos, o filme cumpre bem seu papel ao entreter e encantar, especialmente para os mais jovens e para aqueles que apreciam histórias de fantasia.